Você quer aprender a tocar violão de maneira simples, simplificada? Se inscreve nesse canal, está o nome em vermelho, inscreva-se, se inscreva aí, é de graça. Tem mais de 3 mil vídeos aqui para você aprender a tocar. Mas para você tocar de ouvido e se livrar de cifras, não depender só delas, eu tenho um recado para você. Tenho cursos feitos todos em vídeo para você tocar a primeira música em 3 dias. Tocar de ouvido. Compra e recebe no mesmo dia. E tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batida. Pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batida. Entre em contato pelo WhatsApp e eu te mando as informações, como você compra e recebe no mesmo dia. Com as pastas você faz o caderno e com o curso você bota no cartão do celular para assistir sem internet ou no pendrive para assistir no computador ou na televisão. Aqui na descrição do vídeo, você compra no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato no WhatsApp ou vai aqui na descrição. Se aprender a tocar de ouvido. Valeu, vamos para o vídeo. Hoje eu vou deixar para vocês uma música que marcou demais nos anos 90, que é Loucura de Amor, de Leandro e Leonardo. Gente, essa dupla, Leandro e Leonardo, nos anos 90, foi uma explosão, uma coisa tão bacana. Eu lembro da gente andar nas ruas, onde você passava, estava tocando aquelas músicas. Que não era só uma. Eram músicas do disco todo. E assim eram todas as duplas. Era Gia Giovanni, era Zezé de Camargo e Luciano, era Leandro e Leonardo. Eram muitos outros que surgiram. João Paulo e Daniel naquela época ali também. Nossa, tocava demais. E muitos, 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 todos os sertanejos eram sucesso demais. Era um consumo de música, era monstruoso. Deixa eu dar só uma dica. Se inscreva no canal, tem um nome aí. Inscreva-se, é grátis. Clica nele, fica inscrito, tá? Aqui na descrição você compra os nossos cursos no cartão de crédito. Você compra os quatro cursos num pacote só da promoção e ganha. Duas pastas de música cifrada com vídeo de batida e campo harmônico. Isso você ganha de brinde. Tá aqui as pastas. Você recebe um link e faz essa pasta. Essas pastas você compra pelo WhatsApp aqui em cima. É só entrar no WhatsApp que você recebe as informações de como comprar as pastas e os cursos, tá? Agora eu vou ver se eu faço essa música. Né? Porque eu, essa música, na verdade, ouvi muito, mas nunca coloquei ela no meu repertório. Vem ficar comigo Eu te quero tanto Me deixa louco O tempo é pouco Quando estou te amando Vem ficar comigo Vem secar meu pranto Sou teu destino O teu menino Quando estou te amando Chega Estou cansado de viver Chorando Do coração carente E implorando Loucuras de amor Pra te fazer feliz Quero Serar a tua boca Como vejo Que no teu corpo Mata meu desejo Loucuras de amor Loucuras de amor Pra te fazer feliz Vem ficar comigo Vem ficar comigo Eu te quero tanto Me deixa louco O tempo é pouco Quando estou te amando Quando estou te amando Chega 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 Estou cansado Estou cansado De viver Chorando O coração carente O coração carente Me implorando Loucuras de amor Pra te fazer feliz Quero 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 Calar a tua boca Com o meu beijo E no teu senho Matar meu desejo Loucuras de amor Pra te fazer feliz Vem ficar comigo Vem ficar comigo Eu te quero tanto O tempo é pouco Me deixa louco Quando estou te amando Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem secar meu pranto Sou teu destino O teu menino Vem ficar comigo Vem ficar comigo Eu te quero tanto Me deixa louco O tempo é pouco Quando estou te amando Vem ficar comigo Vem secar meu pranto Sou teu destino Sou teu menino Vem ficar comigo Chega É aqui né Chega Essa música aqui Foi uma das músicas De grande sucesso De Leandro Leonardo E esses dias eu olhando Lá nas músicas De Leandro Leonardo Achei essa canção Maravilhosa Estou deixando aqui Pra vocês A música Agora o que eu quero Que você entenda É o seguinte Nesse vídeo O que eu estou fazendo É cantando a música Que não é o videoaula O videoaula vem depois Depois eu vou fazer um vídeo Onde eu ensino você a tocar ela Você viu que eu toquei ela Em duas batidas Eu toquei ela no country Depois na outra batida POP Isso a gente pode fazer É importante É interessante isso Às vezes você muda a batida Só do refrão De uma música Lindo Tá bom Então é assim No videoaula A gente vai ver Mais detalhes Sobre isso Só que eu estou Só cantando a música Você pode começar aqui Pode ser mais rápido É isso aí Abraço E aí E aí